Fai-a 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 Mas sabem que eu sou faia Fai-a Ando em busca de motivos que possam fazer que eu caia Caia Acho que eu sento em pelo espírito que eu sou doutora laia Laia Mas sabem que eu sou Fai-a Fai Falem ou calem, sofá de M igual Tenho faro apurado, sou de caça Água num cálice tão fácil É raiva estampada na cara do monkey Passos que eu vi Tô a apontá-los pro lado Caso o diabo me encar E cartas a mais no meu iPhone Não gabos, não é fácil ficar como qualquer Mais de cento vivo e a base ser Quase ser Já tive quase ser Taxa sem quiz não foi paz Que eu sempre foi por mais que eu construí Que não há quem me faça, só que tinha Vendendo é grátis, é quase dado Yeah! Setembro a mais, todo é um classe A Yeah! Tu vês as marcas, não falo não E que muitos falam para trás Vou despedir o foie Love é só paisagem Espaisa nem paisagem Esses cobras vão obrigar-me a forças Juro aos pais, alguém Quem tem que haver corpôr São os motherfuckers que te vão pôr flores Massacre do doutor, nascem sempre dois boi E esses não, dois, dois, dois Porque eu sou faiar Faiar Não me gusta do meu bilho, mas que possam fazer que eu caia Caia Acho que eu sempre não tenho os bilhos de outra Liar Liar Na vossa Liar Faiar Se foca Liar Se foca Liar Se foca Liar Eu quero saber como em vida convido Ou como em vida eu convido Eu não confio ou não convido em confio Você pode separar os tropas consigo Dos poucos tropas consigo E desde os double cut eu troco consigo Embora repensite a minha memória do princípio Acordo à cortesia do teu próprio seco em cima Consomos logo com recinto Mas minha só não consigo Pessoa só consigo Pessoa só consigo Pessoa só consigo Não quis se eu ficar na história dessa merda Cobras a minha perna nem me tocam nas raquetes Sim Logo ao fim do mês para dar a cota de presente Ela viu rosas num bouquet Ver a vossa numa sexta Yeah yeah Indiretas não apagam trejas Motherfuckers vintam treja Mas não pesa Ainda cava-se a mantê-los Espera que não temos perto E sem virar tanto ou menos Espera que o meu espelho Ninguém mais fez que o meu físico Se eu pague o que teve Eu fico Pessoa só me fez desconfiado Paranoia quenteado Eu do Freud e o diabo Não faz ontem aos meus da manhã Um olho no burro com o outro no meu sangue Eles falam em vida estável A vida está luz É isso que sou a maçã Se um dia não tiver Diz-me se lembras de mim Eu fiz um dilema Eu fiz um manso Uma sonha Para que eu nunca vi Quem tá O que eu nunca fiz Se casa É ontem aos da minha Liar Liar Eu já vim que eu sou Fire Eu não descubro que tem Mas que eu possa fazer Que eu caia Caia Acho que eu não tenho Que eu estou Eu sou toda Liar Liar Eu já vim que eu sou Fire Ei Eu já vim que eu sou Fire Orgas Liar Eu vou Liar Fire Orgas Liar Eu vou Eu vou Null Zundi e eu não diverti Diveri Shunho e eu me Shunho e eu me